Olá, povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das Quinze, que bom que você já está aqui me aguardando. Hoje nós vamos meditar no livro do profeta Isaías, capítulo de número 57, a partir do verso de número 14, o verso de número 14. Deixa eu te falar, eu estou todos os dias aqui de segunda a sexta-feira, você que ainda não sabe disso, deixa eu te dizer, olha, a nossa mensagem, a pregação do Evangelho, a qual acontece todos os dias, elas têm chegado, esta palavra tem chegado em pessoas distantes e pessoas carentes, e Deus tem feito maravilhas através da administração da Palavra. Por que que eu estou te avisando sobre isso? Para você, eu estou contando esse testemunho para você também levar esta Palavra para mais longe. Fazendo o quê? Se inscrevendo no meu canal, deixando aí o seu like, várias vezes, fazendo isso, o YouTube leva esta Palavra para mais longe. Nós temos... pessoas que nos seguem aí, a Palavra das 15, de vários países. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos e que Deus continue abençoando a vida de vocês, aonde vocês estiverem, no país que vocês estiverem, que a proteção divina possa alcançar cada um de vocês. No nome de Jesus. Obrigado por nos acompanhar por aqui. A Palavra das 15, esta Palavra que anima o salvo, que levanta o doente, que fortalece o fraco. Esta Palavra que sara, esta Palavra que converte, esta Palavra que leva para o céu. Eu continuo ministrando esta Palavra, na direção do Espírito Santo. Eu venho aqui para estar de frente a esta cana, para falar do amor de Deus. Quando eu venho para falar do amor de Deus, antes disso, eu falo com Deus. Senhor, toma minha boca e fala, Senhor, com o teu povo. E Deus tem feito proeza, através da nossa dedicação, no santo livro, o livro de Deus. Isaías 57, verso de número 14. O que vamos tratar hoje é, Deus perdoa os arrependidos. Então, há tempo ainda de se consertar, há tempo ainda de voltar. Deus visita o coração arrependido, Deus visita a uma batida. E é sobre isso que está, estaremos falando no texto. Diz assim o verso 14. Deus diz, preparem o caminho. Tirem do meio da estrada as rochas e as pedras, para que meu povo passe. Deixa eu te falar uma coisa. Deus tem cuidado do seu povo. Se tu ainda não é povo de Deus, eis a oportunidade para se tornar povo de Deus. Povo de Deus é cuidado por Deus. Povo de Deus é abençoado por Deus. Povo de Deus é visto por Deus. Povo de Deus recebe a companhia, ajuda, o fortalecimento de Deus. Uma vez que o povo de Deus é visto por Deus, Deus está cuidando do povo de Deus. De dia, de noite, de manhã à tarde, Deus cuida do seu povo. Se você ainda não é povo de Deus, há momento, está na hora. O momento é agora, passa a ser povo de Deus. Porque povo de Deus tem liberdade com Ele. Povo de Deus fala com Ele. Povo de Deus cultua Ele. Povo de Deus serve a Ele. Povo de Deus ama ouvir Ele falar. Povo de Deus ouve a voz dEle. Oh, glória! Povo de Deus faz para Deus. Trabalha para Deus. Evangeliza para Deus. Povo de Deus. Povo de Deus tem morada no céu. Povo de Deus é cuidado com o zelo. Povo de Deus é joia rara para Deus. Deus o cuida como menina dos seus olhos. Povo de Deus são bem-sucedidos. Então, Ele diz, tira a pedra da frente do povo de Deus. Tira as rochas da frente do povo de Deus. Tira os obstáculos da frente do povo de Deus. Quem está pedindo é o próprio Deus. Eu quero ver o meu povo andar em terra plana. Rápido, chegar logo, sem cansar. Aleluia! Verso de número 15. Ele diz assim, olha, o alto e sublime, o alto e sublime, isso é o eterno, que vive na eternidade, o santo, diz, quem diz é o alto, o sublime, o santo. Esse é o eterno. Esse é o Deus Todo-Poderoso. O que Ele diz? Ele diz assim, Sim, habito nos lugares altos, mas habito também no meio do meu povo. Habito em lugares altos e santos e também com os de espírito oprimido e humilde. Espírito oprimido é espírito de arrependido. Quem está no arrependimento, quem não tem soberba, porque a pessoa vem aos pés de Cristo, quando ele se esvazia da sua subverba. Porque o subverbo não perdoa. Subverbo não libera perdão, não pede perdão. Subverbo acha que ele, só ele tem razão. subverbo que é glória para ele. Então, o Senhor está dizendo, não estou com eles, eu estou com o humilde. Estou com o coração, com aquele do espírito oprimido. E para este, do espírito oprimido, o Senhor está dizendo, dou novo ânimo. Dou novo ânimo. A quem? Ao abatido, ao oprimido, a alma latida, a alma oprimida, o Senhor está dizendo que ele habita com e dá novo ânimo. E o texto segue dizendo, e coragem aos de coração arrependido. Então, o alto sublime que vive eternamente, o santo, o Deus Todo-Poderoso diz, habito nos lugares altos e santos. Habito também com os espíritos abatidos, espíritos oprimidos e com os humildes. Dou novo ânimo aos abatidos. Coragem aos de coração arrependido. O Senhor está procurando arrependimento? O Senhor procura arrependimento? O Senhor procura humildade? o Senhor procura alguém que para, olha, observa e não prossegue no erro. o livro sagrado diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Porque quando confessa o pecado deixa, então o Senhor habita com ele. Então, o Deus que habita no alto sublime trono, Deus que habita no céu, ele habita também dentro do humilde, dentro do abatido, ele habita com aquele que sofre. Por que, pastor? Porque ele quer dar novo ânimo para ele. Quando ele diz novo ânimo aos abatidos, novo ânimo aos abatidos, é porque esses abatidos sofreram desânimo dos erros, do erro. E agora o Senhor está dizendo eu perdoe e dou novo ânimo a ele. Então, está na hora de voltar para os pés do Senhor. está na hora de voltar para os pés de Deus. Está na hora de se arrepender. Está na hora de confessar. Está na hora de se ajuntar novamente. Porque aquele que habita no sublime e alto, ele habita também dentro do coração daquele que arrepende. e o que ele faz? Ele dá um ânimo novo. Recebe um ânimo novo hoje. Recebe ânimo novo na sua vida para você vencer os seus desafios. Recebe ânimo novo de Deus na sua vida para limar a sua alma. O texto está dizendo dou novo ânimo aos abatidos e coragem aos de coração arrependido. Então eu venho ministrar para você no dia de hoje novo ânimo coragem novo ânimo coragem novo ânimo e coragem coragem para lutar coragem para enfrentar os desafios da vida coragem para não voltar para não retroceder coragem para não desistir coragem para prosseguir avançando coragem para saltar a muralha coragem para chegar coragem para abraçar com a sua conquista recebe novo ânimo hoje levanta deste lugar prostrado que se encontra o senhor quer te pôr de pé hoje o senhor quer te animar hoje o senhor quer te revestir hoje o senhor quer fazer coisas grandes para você hoje recebe esta palavra o senhor quer te ver de pé o senhor quer te ver com cântico novo o senhor quer te ver louvando o senhor quer te ver falando outra vez o senhor te quer de pé levanta aleluia 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 esta é a palavra das 15 que Deus te abençoe te guarde divulga o trabalho divulga esta mensagem deixe o seu like aí no youtube e vamos juntos fazendo a obra de Deus eu ministrei sobre você a palavra de Deus palavra das 15 querido Deus e bondoso pai no nome de Jesus eu quero apresentar a ti meu pai todos que foram encontrados por esta mensagem que o senhor possa fazer a praz meu Deus que o senhor possa meu pai nos vendar os mistérios aqui renovar cada um deles pai celestial com a tua mão restaurar porque o senhor é restaurador em nome de Jesus aceita a minha oração e aí Obrigado.